Vamos lá, então a equipe da GodSaint vem com o Dumal, Felps, Lato, Bartim e o Taquinho, Taquinho God. Já do outro lado tem a Team One com o XNS, o Experiente Maluque, PRT, Pesadelo e o Guatemalteco Malbi. Uhul! Ó, duas, segou bem, PRT conseguiu segurar um pouco, olha o Pesadelo. Que beleza, papai. Perfeito, perfeito. CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer a uma faca adagas sombrias com mais 3 AKs Nenhum Revolution, mais de R$ 1.000 de prêmio para você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES. Utilize o cupom no CSGO.net e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Tem que jogar, tem que deixar... Hum, alinhou. E ele falou, né? O Napa falou. Não foi uma vez. Você vai ver jogo da Team One. E você não quer perder forçado? Aí você está na live errada. Deu a loja. Ô, galera. Alguém aí chegou a jogar uma ranked na GC hoje? Toma, quieta. Ai, Bartinho. XNS. Cuidado com a Molotov do Migre. Maluque. Trouxe um 2x1 round que a gente não esperava mais nada. O que é isso, XNS? Na moral... Na moral... Assina. Ah, Boltz TS. Ele não está TS, não. Para de dar... Para de dar fake. Para de dar fake. Olha. De ladinho. Ninguém viu o maluque ali, Napa. Mas aí foi vacilo do Bartinho, né? Tinha que ter desconfiado. Perdão, perdão pela piada, galera. Tinha que ter desconfiado da passagem da varanda. Passou um pouco dos limites, né? Pessoal. Eles fizeram aquele setup mais avançado no fundo. Aham. E aí o Taco ficou... Ficou no carro, mirando a varanda. Só que ninguém coletou a informação de que tinha alguém pulando na base CT. Que foi um pesadelo. E agora o PRT tem que fazer esse primeiro frag. Se não, um F. Bom retake. Foi beitado pelo Taco. O PRT trouxe de volta. Taco errou o tiro. Se complicou. O PRT 3x3 agora. Tem jogo para a T1. XNS já está no bombe. Tem recurso para smocar. Ninguém tem smoke para passar. Esse é o problema. E a passagem com a smoke é... Arrombou agora a do Taco. Nossa. Pesadelo fez o frag. Do mal não sabe se vai. Tenta encarar o pen. Lente. Mandou bem. Ó, escutou. Sabe que está a varanda. Pesadelo adulto, hein. Recuou. Foi lá para o fundo para não dar chance para o Felps matar ele, velho. O ZNS está capa. Não vai dar cara tão cedo. God Molo. Complicado esse round, hein. Felps. Nossa. Não está vendo muito, não. Por isso que caiu um pouco. Ó, está vendo? Os rounds que... Que napa, que o CT faz, geralmente é um pique. Geralmente é uma jogada individual, ó. Que está trazendo de volta. Porque se deixar esse domíniozinho, ó. Padrão, o que está acontecendo? Agora o Taco vai ter que se virar. E o maluco já ouviu. Hum, essa smoke é uma delícia para o Adarby. Mas a flash complicou. Malbis 3 kill. Oxi. E a C4 ainda é B. Agora, Malbis. Ele teria que fazer barulho aí, senão o CT vai desconfiar, hein. Nossa, ele passou e ninguém viu. Agora ele vai ter que trabalhar de Lurker. Eita, round bom para o Felps, hein. Calma. O PRT segurou. Felps agora está no 1x2. Já ganhou 1. É perigoso, hein. Isso aí é cobra criada. Já matou 3, né. Já foram 3. 4 agora. Nossa, Zikei. Nossa, mas Zikei muito. E agora cria-se o clima terrível. O espado e o outro da capa. Ele sabe que ele deu no pé, né. Agora ele não sabe de quem. Plantou na Esperi. Nossa. Nossa, ele teve a chance, velho. X1. USPzinha está na noção. Felps. Aí jogou o fino. O lead dele, hein. E forçou meio e bem. Fechou. Vamos comer junto, ó. Vai complicar para o TR. Vamos ver. Não foram. Ué, Pezzel. Tem que ir com o Malbis. Relaxa, Pezzel. Deixa que o Malbis resolve. Ó, o mesmo Lurker varanda, Napa, que aconteceu com a Tionio, ele fez a mesma coisa. Se o TR der bom... Ó, o meu Malbis, ó. O Malbis é perigoso. Ele deu o HS ainda. Agora esse. Se você perceber, ó. Se você perceber, ó. Se você perceber... Não, só o Lato, como ele veio. Se você quer saber se o Malbis vai jogar bem... Olha a câmera do jogador ali, ô Napa. E vê se ele está mastigando. 90% do tempo ele está mastigando. Ele está com aqueles fines, saca? Aqueles negócios. Então toma. Então toma. Vai partir também. Valeu, Márcio. Obrigado, viu? Pelos 11 meses. Nossa. Aí o Felps tirou onda, né? O Malbis vai pular, tentar um tiro. Errou. O Felps já imaginou que ele ia fazer isso. O Malbis pulou no escopo, varado, não sei o quê. O Bartinho vai ter que pegar na subida. Pegou. Não deu nem chance. Precisa mais ser disputado, né? A equipe da T1 antes de perder aqui vai para aquele round mais econômico. Pesla ficou dentro da Smoke. Pode aprontar, viu? Deixou todo mundo passar. Aí quando o cara não conseguiu andar, ele atirou. BRT, matou dois cegos. Malbis tentou botar o spray. 2x2. Olha o Felps bem posicionado, ó. Aqui o problema não é nem o Bomb que está dominado. O problema é o Felps onde está, ó. Ué. Aí eu estou zicando, hein? 2x1. Tem que ter paciência, o maluco de AW. XNS. Esse cara está jogando, hein, ô Napa. Tu é o chefe dos moderador, pô. Maluque. 4x4. Matou o Felps. Nessa situação já é meio caminho andado. Olha o lato, véi. Foi agachadinho na experiência. O maluco já era. Ué, lato, você está com medo de ser feliz, irmão? Fez a jogada brilha, pô. Que isso? O CS ainda foi bondoso com ele, viu, Napa? Ele tinha que morrer sem matar ninguém. Depois do que aconteceu. Demais. Napa, às vezes a vida... Você tem que saber quando a vida quer que você seja feliz. E aqui tem que guardar. O maluco de pesa, tem que guardar. Não tem que guardar, não. É 2x1, tem que jogar. Ué. Ué. É isso que eu falo. O corte de outra ação estava louco. Tem que jogar. Ah, vai ficar guardando. Toda hora guarda, guarda, guarda. Tem hora, não. Tem hora que tem que respeitar o nosso jeito. Relaxa, véi. Marotei. Segura os caras, véi. Nossa senhora. O que é isso? Ué. O que foi isso que aconteceu? O pesa matou. O que é o molotov foi aquela? Ele achou que tinha vindo gente pelas costas, é? Pesadelo. Nossa, que H é no tórax. Malves. XNS. Ô, Bruna. Tá com imagens aí? Tá com imagens? Imagens, imagens. Você é a fiscal de assinatura, tá, Bruna? Tá. Se você vem com a jogada, merece a assinatura, você fala assim, né? Ah, entendi. Entendeu? Você que fala se vai ter assinatura ou não vai ter no round. E deu. Team One, primeiro mapa, fez o dever de casa, ó. KKV lá atrás. Pode falar uma coisa também, Napa? Vou até baixar o volume. Você não sabia? Ué. Mas e a Zero Seven Nation? Não, é exceção, né? Não é uma falta. Não olhou pro lado errado na hora errada. Deu bom pro Pesa. Malu que salvou o Pesa. Save. É de demais. Nossa, esse corpo parecia que tava vivo, né? Ixi, abriu, fecha a porta. Que correria. E aquele correria. Cachorro latindo. Barada. Eita, viu granada? Matou o cego peru. XLS. Já começou bem, hein? Quinta eliminação em dois rounds. Nossa, do mal. Perigoso, hein? BRT com esse life, ele tem que achar. Toma. Pesadelo. X Lato. Lato sai onde tá. H é no pé. Machucou. Não tem defuse, mas tem smoke. Pegou o defuse. Smocou. Chamou na trocação. Pode até dar o Ice. Confiar. É botar na mão de Deus. Defusou. Aí é dele. Acabou que eu não tive tempo de ver a nuke. Mas pelo desempenho da equipe da Team One, dá pra debater. Contra a Pain, pelo menos, o que eles fizeram, dá pra debater. O final do jogo ali foi um lado meio tenso. Que agora... Ah... O que é isso aí? A equipe da Team One começou a pecar no lado... Desceu o Duto. O PRT nem viu, hein? Ué, tá marotado o Malbis. Nossa, que molotov dura. Malbis 2. Tem um em cima dele, ele não sabe. Agora sabe. Felps. Felps. Pesadeiro trouxe de volta. Tá capa. Eu vou fazer o entra, ele disse. Relaxa, peru. Eu vou na frente. Foi na frente. Pisou pro peru. Em cima do torpedo. Em cima da ogiva. Tá cego. Peru morreu. Taco já matou dois. Taco vem pro terceiro. X1. É difícil trocar com ele, hein? Moleque tá embalado. É Ice. X, N, S. Sem defuse. Agora reza. Deu não. Entendi. N, T. De baixo pra cima, lentamente. Malbis. Ninguém vai imaginar o pesadelo aí nessa sequência. Ó, o Lato olhou pro radar. Ele tá achando que tá tranquilo. Não adessa. Uiu! Já morreu. O C4 ficou 3x1. Round importante. O Taco poderia ter marotado. Preferiu tentar pegar a mula do duto. XNS. Tá grudando, velho. XNS. De novo. C4 é minha. PRT, XNS. Tá procurando. Parece que tá teleguiado. Ó, o PRT fez o beicinho. Quando prende a boca, ele tá concentrado. Matou o pantano. Chamou e não fez um. Ó, o boquinho. Um errou. É pistola. Não fez um. Não tô aqui. Respira, velho. Ele não respira, Napa. Pode dar merda? Pode. Mas ó, 32 segundos. Ct errou. Que que é isso do mal? Toca o sino. Nossa. É assim, é assim. Eita! Conseguiu o plant, a Tione. Já faz a economia. Vai ter pro próximo, independente do resultado. Limpou o Breaking Bad. O Malvis adora essa posição. XNS. Deu mais um HS. XNS deixou o Phelps escapa. O Malvis tá nessa posição. Bartim veio. Deu a trade. Sobra tudo. O maluco X3. Pensei que o PRT tinha dado o clique na C4 pra voltar. O do Mal comprometeu um pouco a defesa do time agora. Complicou pro Lato, hein? Pesadelo. Duas kills. Malvis. De repente a casa caiu. Pode dizer muito esse round, hein? Maluque. Trade. E agora é o Bartim. Vai tentar salvar. Tinha que ter salvado, né? Tinha que ter... Forçou, hein? Lato. Bartim. Complicou a vida da Tione. É o dinheiro. Complicar esse X1 aí. Vai dar vantagem pro Bartim, hein? Então toma. É, garantiu. Vi o C4 ainda. A hora que vinha a rotação pro B, o pessoal da Strassaut passou rápido rasgando os outros. Foi quanto, Napa, no final lá? 2x1. O barulhinho do vento. Ué! Oxi! Nossa, 4x3, velho. Machuca. Pode ser duro um 4x3. PRT. Ombro. Não foi suficiente. 10 segundos. Vai chamar no X1. Pesadelo conseguiu 4x3, não dá pra matar mais. Não dá tempo, não dá tempo. É só guardar. Sabia, Napa, que nessa situação eu acho o God, velho? Porque é tentar tirar algo de onde não tem, né? Uma casinha pra tentar resolver e no próximo vai ter 4x3 armados nem que ele vadiga o suporte pro time. Nem que seja pra fazer o entry. Leite de pedra, né? O que? Olha aí, ó. É o ditado que dá leite de pedra. Pesadelo. Nossa, faltou esse fregui, hein, pesadelo. Mas jogou muito. Malbis vai fazer o contato. Hum, maluco não precisava ter feito isso, mas ao mesmo tempo... Mas o tempo juntou muita gente. Não vai ter smoke pra trabalhar. Vai ser complicado agora, velho. Que isso, Malbis? Malbis. 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 Taco. Aí o Taco jogou, hein? Deu um tiro de aleluia pra botar medo. Malbis. Não pode repicar no Malbis. A segunda vez que ele faz isso, você traz o round, ó, Napa. Olha o do Malbis, tá? PRT 1x2. É hora dele aparecer. Olha a boquinha. Se ele fazer o beicinho, é que o spray vem. Quando ele solta a boquinha, ó. Olho na face dele. Olho na respiração. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Plantou no que saber. Ouviu os dois. Os dois. Escutou os dois. Não. Vai subir. Ué. Na noção. Vai chamar. Round importante pra caramba. Já matou um. Galera, já que tá quase 26k, já que tá chegando no OT, beirando talvez um OT, ó. É a hora, velho. Agora é a hora. Agora é a hora. Chama aí o teu vizinho, pô. Pega o tablet da tua mãe aí que tá no Candy Crush. Mostra pra ela o CS. Bota no grupo aí. Aquela tua amiga que faz sobrancelha, que tem 5k no Instagram. Fala pra ela divulgar. Né? O amigo que mexe com concerto de bicicleta também, que é famoso aí na tua cidade. É o momento, velho. Ué. Meu Deus. E agora tá tudo na mão do homem. Melhor do... Melhor da série até agora. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Ou se é marketing. Ela é de BT ou não? Se pá, marotou na cagada. Marotou na cagada. A sorte acompanha o bom jogador. Mas olha o taco. Se escondeu na cagada. Que que é isso? Que que é isso? Olha o taco, não vai nem acreditar. Toma, uma bala. E tem terceiro mapa. Ele apagou nesse final da partida, hein? É. E a partida disputada, né? É. Fala dele, então. Fala dele aí, ó. Viu? Começou. Inferno ele jogou muito bem. Inferno contra Bad News Bears, ele... Ele conseguiu tirar... Nessa posição aí do Xuxa, que ele acabou de passar, sabe? Ele deu dois... Dois HS com... Um AP2000, meu amigo. Tamo junto, Blank. Ele é forte, viu? De P2000. É. Vamos ver. E tá confiante, né? O jogador que é ruim, confiante. Ele já dá trabalho. Imagina o que é bom, viu? Ô, Napa. Eu não quero zicar, mas parece que vem mais um pistol patione. O quinto... Em três mapas até agora. Mas o do mal tá aí, ó. Homem é brabo, hein? Malbis. Plantou. Pediu o flash. Taco flechou. Team play. É isso. Vão brigar pela banana. Vão ganhar o round. HE bem tacada do PESA. Outro HE. Cara... Eu não sei... Bateado e ser maior de idade. Você já vai estar habilitado pra ir pra fancam. Pede pro moderador, tá bom? O maluco jogou muito bem agora. Ele beitou em cima. Passaram no round pra B. Mas não é muito convencional não, viu? Nossa... O PRT deixou capa ainda, hein? Bom spray. HE bem tacada. Não... Ah. Malbis tá 11 barra 1, Napa. Caiu. ZNS. Marotou. Com calma. Nossa, Bartinho. Bartinho? Sim, meu Deus. Beleza. Vai pegar a dava. God, Bartinho, hein? Deu fake plant e voltou. E o do mal resolveu. O que é isso do mal? Sabe por que que eu sei que o do mal é muito bom, Napa? Por quê? Porque quando tá na tela dele, parece que ele não tá fazendo nada demais. Sacou? Parece que é fácil. Só que não é fácil. Tanto não é fácil... Presente, God Sent. Que round, hein? É round pra voltar pro jogo, BT. Do nada, 2x2. RT, quer outra? 2x1. Caralho, barata voa, né? Eu não entendi nada dessa bagunça aí. Parece que quando você tá indo pro banheiro ou pra cozinha à noite, tá tudo... Desligado. Aí tu pisa no rabo do teu cachorro, derruba o copo que tava na tua mão, aí escorrega, pega num negócio, derruba no chão, fica aquele barulho e no fim das contas era só ter acendido a luz. É isso que você mora sozinha, né? Vai fazer barulho pra quem? É verdade. Bartinho. O RT tentou valorizar, né? Mas o Bartinho foi de jeito, falou, mano, eu vou limpar aqui logo, vou tirar esse do x1. Se o cara tiver aqui, eu vou matar. E olha lá, olha na imagem, você pode ver que a testa dele tá concentradíssima pro clutch. XNS, o nome da partida até agora. A partir de 2000. O problema é que... Mas fez manutenção aí, BT, trocou o filtro. Não fiz nada. Aí, tá bom. Nem precisa. Cai, negócio do filtro, é verdade. Acho que o filtro tá bugando, eu tenho que dar uma limpada no filtro, velho. Tem que lavar, né? Não, cara, você tem que... Você pode ter o ar quente voltando no mesmo ambiente, é muito simples. Mas ele não tá voltando, Carvalho. Eu não sou químico e eu sei disso. Não, mas ele não tá voltando, é porque tipo assim... O ar passa por dentro do cano e é o ar quente saindo. E esquenta o cano em volta dele. Então, de qualquer jeito, tá esquentando o ambiente, tá ligado? Então. É porque é o açaí. Tá. Pensa que tu comeu... Pensa que tu comeu muita pimenta. A mimir nada. Hum, e o maluco pegou a C4. Nossa, ele matou de trás, velho. Quase, aham. Que isso, Bartins. O mobs mastigando, ó. Ele tá mastigando, ó. Beleza. Pesadelo. Beleza. A H.E. pegou. Nossa, combo de H.E. Os V.N.S. traz de volta. Não acredito que agora o C4 ainda vai perder esse pistol, velho. X.N.S. também tá a mais. Muito forte. Caralho, caiu o hambúrguer no chão, olha lá, ó. Sorte que ele caiu com o lado da... Tchau, o toque, tô com o Kirit, putz. Tem uma vez. Maluque. Bartins. Meu Deus, quase. Pra quem acha que não, né? Eu ainda acredito que o jogo tá aberto e vai ter muita coisa pra frente, né? Caramba! Meu Deus. Que round, hein? Nossa, isso foi de uma emenda. Taquinho. Morreu o X.N.S. Tá a capa. Tá dando certo essas entradas pra aí, não. Vamos ver. Passou Nip, vai vazar, vazou. Nossa, pesadelo. Chamou. Se Smocar e sair, viu? Malphelps não vai deixar, não. Olha o Peps. O Phelps saiu na Smoke e chamou a trocação mesmo. Não tem aquela granadinha pra atacar. Agora vai ter. Malphelps, PRT, X.N.S. Sem life. Contra Phelps, Lato e do Mal sem life. A trocação é boa. Comunicou. Concentrou. Fez o pescocinho da gaça ali, tu viu? Olha lá, olha lá. Piro, olha. Olha o pescocinho. Vou flechar. Deu pra ver nitidamente a leitura labial. Nossa, como é que o X.N.S. não morreu? É agora. Quem fizer o primeiro frag tem a vantagem. O cara do Bomb não podia morrer. X.N.S. Clive. Me pega mais uma. Malphelps entra no Bomb. X.N.S. X.N.S. Não, já morreu. Já foi, já foi. Já morreu, achei que era X.N.S. Que confusão. É, o barata voa lá. Corretape no tapete, Malphelps tá enrolado aí, viu? Olha aí, teve um cara que falou folgada. Caramba, Bunny. Deixa eu pegar o nome dele aqui, ó. Igão 1. Olho do mal, velho. Ai, ai. Tudo que o Guigão queria era alguém pra fazer isso por ele também. 2x5. Aqui era round pra guardar, sem maldade, velho. Mas, acreditou no 2x5. Deu no que deu. Deu no smoke do cemitério ali pra ficar na cabecinha ao Felps. Malphelps conseguiu uma kill na B. Só que o cara falou, relaxa, era só ele, ó. Esse é o problema, ó. Mas não dá tempo de voltar, olha, indecisão. É. E agora complicou, porque o homem tá lá, ó. Ó a carinha dele, ó. Ele só quer um smokezinho pra ele tumultuar o rolê. Tami, taco fez o frag, maluco marcou o taco. Tem no bomb, ninguém vai esperar 8, 9 segundos. A C4 ficou, esparrou. Se, pai, se for com notícia boa, não dá pra plantar. Meu Deus. Nossa, velho. Eu tava doido pra ele gastar esse tiro. E ele gastou na hora certinha, velho. 30k moral aí, BT. 29,5. Ô, galera. Obrigado, velho. Obrigado a presença de todo mundo aí. Aproveita aí quem não segue o canal, ó. Dá um followzinho. E agora complicou, dois dentro do bombe. Malbis. Maluk. Maluk. X4. A situação é difícil, a bomba é deles. 30 segundos. Vai se despedindo do campeonato Atione, velho. E que jogo fez a Godicente? Soube sofrer. Soube trazer de volta. Maluco e o X3. GG. GG. Godicente. É finalista. Parabéns, velho. Parabéns. As duas equipes aí. Que jogão, hein, Napa? Eu gasto, né? É aquilo que eu falei. Que jogam, né? E aí, quem? Eu受co.